Música Já tive vários nomes, agora me chamam de ideologia. Sou proibido de entrar nas escolas à noite ou de dia. Eu fui algemado, acorrentado, condenado, culpado só por existir. Enquanto isso, no meu quarto, eu era esganado pelo espelho a refletir. Por isso eu sou quem sou e eu já cansei de ter que dar explicação. Eu sou quem sou, independente da sua compreensão. Brasil, país que mais mata pessoas trans no mundo. São mais de 200 mortes em um ano. Fechar as portas, nos virar as costas, não é pra ser cogitação. Aceitar e respeitar as diferenças é o primeiro passo pra evolução. Olá pessoal, sou o Julián. Músico, artivista, poeta e homem trans. A transmasculinidade, ela é plural. Existem inúmeras formas de existir. Mas hoje, aqui, eu vou contar um pouquinho da minha. Quando eu nasci, o médico falou pros meus pais que eu era menina. Ele só esqueceu de perguntar isso pra mim antes. Nasci com um sexo biológico considerado feminino. Mas desde que eu me entendo por gente, eu me sinto um menino. Isso não era uma sensação momentânea, um sentimento, que dava e passava. Era quem eu era. E cada vez que eu ia crescendo, eu ia entendendo que o meu corpo, na verdade, ele era o grande empecilho pra eu conseguir me expressar da forma que eu gostaria. A escola foi terrível pra mim. Era a tortura. As crianças, quando elas veem alguém diferente, elas tendem a julgar, a violentar, a torturar. E foi assim pra mim. Eu comecei a achar que Deus tinha me feito no corpo errado. Porque eu sabia quem eu era dentro. Mas a sociedade me enxergava de outra forma. Então, alguma coisa de errado tinha ali. E eu comecei a culpar o meu corpo por isso. E foi achando que eu tava no corpo errado. Que Deus tinha errado comigo. De tanto eu fazer as minhas várias orações, todas as noites, sem ser ouvido. Ouvi minha mãe dizer que remédio demais era veneno. E aos sete anos, eu tomei todos os comprimidos da minha casa. A minha intenção era voltar pra onde eu tinha vindo e voltar então com o meu corpo certo. Como vocês podem ver, eu não morri. Mas eu me sentia morto. Eu me sentia morto todos os dias da minha vida. Até que na adolescência, eu pesquisei num computador a primeira vez que eu tive acesso. Menino preso no corpo de menina. E, graças a Deus, pra minha sorte, tinha resultado. E foi aí que eu aprendi o que era transexualidade. Na época, inclusive, a maioria dos artigos ou matérias ou documentários ainda era em inglês. Pesquisei por anos. Aos 18 anos, eu tive a oportunidade de começar a fazer um acompanhamento com o endocrinologista e fazer a terapia hormonal. E mudar o meu corpo. Só que eu senti que não era ainda a chance, aquele momento. Porque eu ainda tinha muito medo. Era um corpo que ia ser modificado. Eu não tinha outra chance. E se desse errado, as cirurgias, na grande maioria das vezes... Não tinham os resultados que eram esperados. Então, eu fiquei com medo. Minha família não me apoiava. Minha namorada não me apoiava. A sociedade não me apoiava. Então, eu tentei, pela primeira vez, viver como mulher. Como exigiam de mim a partir do corpo que eu tinha. E eu tentei de verdade. Tentei por anos. Até que aos 23, eu estava arquitetando a minha segunda tentativa de tirar a minha vida. Dessa vez, não ia tomar mais comprimido. Porque eu sabia que poderia não dar certo. Eu tinha um dinheiro guardado. E eu decidi comprar uma arma. E tirar a minha vida. Foi aí que eu comecei a pensar em mim. Ao invés de pensar no outro. Eu pensei que se a minha mãe, meu pai, se meus amigos, a minha namorada. Se as pessoas me amassem. Elas iam me preferir vivo ao invés de morto. Iam me preferir feliz ao invés de depressivo. Então, tomei a decisão de finalmente nascer. Aos 23 anos, apenas. Mas essa foi a melhor escolha que eu tive até hoje. Porque eu passei a ser eu. Passei a me reconhecer no espelho. E só por isso, já me deu vontade de viver. Mas eu achava que tudo ia se transformar. E eu ia virar o príncipe encantado. E que meus problemas iriam acabar. E eu ia ser feliz para sempre. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, quando eu comecei esse processo de hormonização. Que eu comecei a mudar o meu rosto, o meu corpo. A sociedade, mais uma vez, me enxergou como um corpo estranho. Eu não estava de acordo com o que eles esperavam. Eu era um corpo diferente, em mutação. As pessoas olhavam para mim e me tratavam como uma atração de um circo. Quando elas descobriam que, na verdade, eu era um homem trans e não um homem cis. Elas me chamavam no canto e me apresentavam para outras pessoas como Não é verdade que você é menina? Então, eu comecei a me questionar. Mas como assim? Isso nunca, nunca vai acabar. Eu sempre vou estar num corpo errado? Eu sempre vou ser o errado? Quando é que eu vou ter paz? Comecei a ganhar uma passabilidade. Que é assim, eu estou assim, dessa forma. E você não saberia dizer se eu sou uma pessoa trans ou não. E a partir disso, eu comecei a me introduzir no universo masculino. E foi aí que eu fiquei mais triste ainda com essa situação de gêneros e identidades e performance. Porque eu entendi que, mais uma vez, eu estava ali performando um gênero. E não era exatamente quem eu era. Eu tinha feito a transição para ser quem eu era. Mas, de repente, a sociedade também me exigia que eu fosse o que elas queriam que eu fosse, não o que eu era. Então, a minha forma de sentar tinha que ser máscula o suficiente. Os meus relacionamentos teriam que ser heterossexuais. Eu não poderia mais dançar em público como eu dançava antes. Eu não poderia mais abraçar os meus amigos homens em público como eu abraçava antes. A mesma sociedade que antes me tratava com delicadeza, que me dava atenção, me dava um abraço. Agora é a mesma sociedade que me tratava com agressividade. Apertava minha mão bastante firme, que me cobrava uma postura viril e machista. Quando eu vi que isso tinha acontecido, eu me perguntei por que eu tinha feito uma transição se eu teria que ser, mais uma vez, o que as pessoas queriam que eu fosse, não o que eu queria ser. Foi aí que eu comecei a construir a minha própria identidade enquanto homem, enquanto homem trans, enquanto pessoa trans masculina. Fui respeitando o meu corpo, respeitando os meus limites e construindo o que eu acreditava que era melhor para mim. E eu não precisava mais ser agressivo ou machista para poder ser homem. Agora, sinceramente, eu não queria mais saber como as pessoas me enxergavam. Eu só queria saber como é que eu, eu iria ser. Foi aí que eu percebi que quem eu sou também interfere em como as pessoas são. Eu percebi que a minha forma de encarar a masculinidade poderia ser a forma de outras pessoas também encararem a masculinidade delas. Sem necessariamente ter que modificar o corpo para isso. Foi aí que eu comecei a aceitar o meu corpo da forma que ele é. E entender que não existe o corpo de homem, o corpo de mulher. É o meu corpo. Passei a aceitar o meu órgão sexual, porque ele funciona perfeitamente bem. Comecei a aceitar, inclusive, a possibilidade de ser pai, que era algo que eu sempre achei que era impossível. Eu tinha esquecido que o meu corpo funciona tão bem que eu posso gerar o meu filho e ser pai. Uma sociedade onde tamanho é documento, nascer com a genitália, que não é um pênis, é por si só uma negação do que é ser homem para a sociedade. Então, eu jamais, jamais vou ser considerado, nessa sociedade de hoje, jamais vou ser considerado um homem de verdade. Então, eu parei de tentar mostrar para as pessoas que eu sou um homem. Eu simplesmente agora vivo a minha masculinidade. E a minha pergunta é, será que é o meu corpo errado? Ou será a sua mente sem preparo? Será meu corpo errado? Ou será a sua mente sem preparo? Será meu corpo errado? Ou a sua mente sem preparo? Sigo eu deste lado embaraçado, tentando enxergar pelo vidro embaçado Quantos correm do meu lado e por quais eu sou considerado Ficar a linda nesse vestido rodado Na quadrilha não me deram a opção de ser lampião Não, 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 o rei do cangaço Será meu corpo errado? Ou será a sua mente sem preparo? Será meu corpo errado? Ou a sua mente sem preparo? Se sou menino ou menina já não me tem perguntado Mas é só descobrir o meu passado Que de repente todo mundo fica enganado Dizem que sou respeitado Mas no banheiro, no mictório, tá escrito Saia daqui mijado E eu que tenho que ser adaptado Será meu corpo errado? Ou será a sua mente sem preparo? Será meu corpo errado? Ou a sua mente sem preparo? Me disseram que eu nasci trocado Que por alguma razão eu tenho que ser tratado Mas se eu suar muito Posso ganhar um pão amassado Estão enganados Eu nasci no corpo certo, pelo contrário Já que pra ser homem eu tive que não nascer otário Eu não quero ficar num armário Eu sou um boy seta E fico molhado quando eu tô excitado Meu corpo não tá errado O meu corpo não tá errado O meu corpo não tá errado O meu corpo não tá errado E a sua mente? Tem preparo? Respeitem a nossa identidade de gênero Toma E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri